Opa, aqui é o Valdivino Silva e muito obrigado por acompanhar esse vídeo e se você não é inscrito se inscreva agora e se já é inscrito muito obrigado e nesse vídeo vou mostrar pra você como instalar o plugin Dig Dig que é um plugin de rede social é para acompanhar o para quem entra no seu blog né se inscrever lá no seu blog é comentar e fazer é compartilhar de certo e tal né então a gente vem aqui em plugins né instalar novo né adicionar novo vamos clicar aqui e vamos escrever aqui é Dig Dig né é o nome do plugin Opa Dig Dig né tá então ele vai aparecer aqui ó então é esse aqui clique aqui instalar né instalar agora e você pode ativar tá e vamos voltar lá no nosso blog né como você pode ver ele tá aqui ó o Dig Dig tá aqui tá então então aqui é o seguinte vamos aqui ó ele tá bem aqui assim e vamos entrar aqui em configurações gerais dele né nas configurações gerais dele você pode ver que ele tá aqui em inglês né então você escreve que é pt né que é underline br maiúscula e com isso aí você aqui você não mexe nada né e aqui você pode salvar né e como você pode ver vamos clicar aqui em vamos clicar aqui nesse aqui não precisa não precisa né esse aqui é para ele flutuar né para ele flutuar lá no blog senão ele vai ficar estático né então aqui ó você pode ter a opção de deixar ele somente nos post post ou nos post e nas páginas né então a gente pega e deixa nos post e nas páginas né você pode deixar nos post e nas páginas e feito isso você é pode clicar aqui em salvar né você pode clicar em salvar tá então você desce aqui mais um pouquinho né e olha aqui você as redes sociais que você pode autorizar né e como é padrão ele já vem aqui ó você pode colocar aqui acrescentar mais o cadê o facebook aqui né tem aqui o facebook tem o linkedin que já tá aqui né tem o tambor tem o botar esse daqui também google mais né e o facebook né aí você coloca o de acordo com o que você tem tá e clique aqui em salvar né e feito isso aí vamos ver se tem mais alguma coisa manual não tem esse daqui não precisa né display normal tá esse daqui é o seguinte se você quiser botar na home na home quer dizer na primeira página se você não colocar só vai aparecer dentro dos post né então você pode botar aqui na página tá e salvar né e salvar e vamos dar uma olhada em nosso blog pra ver como é que tá né aqui vamos visitar né ó como você pode ver não tem nada então vamos atualizar aqui pra gente ver tá tá você pode ver não tem nada então vamos entrar dentro do do artigo pra gente ver né tá como você pode ver já apareceu aqui ó tá então se alguém clicar em um desses botões aqui você vai a pessoa vai compartilhar esse conteúdo tá então é desse jeito aí que configura esse plugin então muito obrigado pela sua atenção por acompanhar esse vídeo e até o próximo vídeo com nova dica muito obrigado